Fala a torcida do Mengão. Olha o que o Felipe Luiz falou sobre o Ayrton Lucas. Se você é torcedor fanático do Mengão, se inscreva no canal que vou te manter sempre atualizado das novidades. O Flamengo é tricampeão da Libertadores da América. No último sábado, 29, o rubro negro carioca venceu por 1 a 0 o Atlético PR e garantiu a conquista do torneio. Após o término do jogo, um dos jogadores mais experientes do elenco, Felipe Luiz, conversava com a imprensa quando Ayrton Lucas passou. Nesse mesmo momento, o camisa 16 fez questão de rasgar elogios ao substituto da posição. Falei aqui que te joguei na fogueira e você jogou muito melhor do que eu. Então, está tudo certo, declarou Felipe Luiz. No mesmo instante, Ayrton Lucas fez questão de elogiar o companheiro da posição e destacou a importância do camisa 16 no elenco rubro negro. O importante é que a gente foi campeão. Esse aqui é diferenciado. Aprendo todos os dias com ele. Obrigado, estamos juntos. Vale destacar que Ayrton Lucas teve uma importância muito grande na finalíssima da Libertadores. Isso porque, logo aos 20 minutos do primeiro tempo da partida, o lateral esquerdo teve que substituir Felipe Luiz, que saiu do embate com dores no joelho. Assumindo a posição, Ayrton teve uma boa atuação tanto defensivamente quanto ofensivamente. Para não perder nada do mais querido, deixa seu like para que o YouTube continue te notificando sobre nossos novos vídeos. Já Felipe Luiz, agora, após a comemoração do título, passará por uma avaliação médica para saber o atual estado da gravidade da lesão. O lateral esquerdo tem contrato com o Flamengo até dezembro deste ano, contudo as partes já conversam para a renovação de vínculo, com duração até o final de 2023. Com boas atuações pelo mais querido, o camisa 16 faz parte da pré-lista dos convocados de Tite para a Copa do Mundo. Vocês concordam com a fala do Felipe Luiz? Ou não? Deixe sua opinião nos comentários, pois ela é muito importante para o mais querido. Te espero no próximo vídeo. Até lá! Tchau! Tchau! Tchau!